E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. Pokémon o que? GS Crônicas, onde eu vou talvez recuperar dois Lifestorms que eu tenho aqui. Caraca do big game, é hora de economizar isso, mas dar um elixir por causa de dois, também não faz sentido, né? Vamos entrar, vai. Vamos enfrentar a batalha final, eu acho. Ok, temos aqui os professores, temos aqui o Ethan. No começo, eu tenho como objetivo investigar sobre os Pokémons, mas quando você começou a sua jornada me invejou, né? Fazendo ali que ele realizou que também era um treinador talentoso, ao me ver. Também aprendeu o que precisava para conseguir alcançar o poder da Mega Evolução. Está dizendo que aquele momento, aquele local sombrio no seu coração não existe mais. É importante que exista, cara. Um pouquinho de malícia faz bem as pessoas, não interpreta melhor a humanidade. E ele vai me agradecer e ao pai dele por motivá-lo a aprender mais sobre suas próprias habilidades. É bom que o período doou o pai dele, gostei disso. É, não sei se o pai dele mereceu muito isso, mas vamos supor que sim, né? Para ficar mais simples. Já que não preste muita atenção na história, talvez até tenha se redimido em algum momento. Acho difícil, mas vamos lá. Como você, eu, né, encarei a lei de quatro e venci. Sabe o que isso significa? Sim, que você vai, né, lutar contra mim. Durante esse tempo, nós nos tornamos amigos com muitos pokémons. Eu me tornei, né, amigo. Não pensei que era nós dois aqui, já estava na parceragem. É, eu me tornei amigo com muitos pokémons. E passei momentos especiais para juntar esse time, apenas para batalhar com você. Caraca, o cara menos, que drama. Aqui, uma batalha como nunca, né, vimos antes. Então, como nunca nós, né, nos encaramos anteriormente. Então, faça o seu melhor. E alguém veio aqui me parar. E se não é o touro? Uhum. Tá dizendo que ele vai ser aquele para batalhar contra mim, para testar o meu poder. Ou melhor, o poder dele próprio. E conhece a garota como ele chegou até aqui. Olha o que tá dizendo ali, que vagamente lembra a face dele. O professor Elmen, claro, né. Quem seria mais para lembrar do touro? Pelo menos essa viração aqui dele. Uhum. Tá dizendo ali, que é o cara que roubou um pokémon do laboratório dele. Um ladrão apareceu na liga pokémon. Ele não vai permitir isso. Acho que pelas regras malucas da liga pokémon, ele pode. É cada regra cagada que tem aqui. Que eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, depois que ele vence todo mundo. Ok. Uhum. Tá dizendo ali, que não vai explicar porquê. Ele pegou emprestado um pokémon do laboratório. Tá dizendo, mas depois de um longo tempo, em tornar o mestre do pokémon mais forte. Tá dizendo ali, que talvez ele tenha, né. Chegado à conclusão de que não foi a maneira mais correta, os métodos mais coerentes. Para conseguir fortalecer os pokémons dele. Que bom, que perceptivo. Tá dizendo ali, que ele foi vencido pelo lugar, por um cara chamado Lance. E aprendeu algo mais sobre como se tornar o treinador de pokémon mais forte do mundo. Uhum. Tá dizendo que o cara, o velho de Ecrutique, deu a aprovação dele. Até o velho de Ecrutique. Dá pra todo mundo também esse velho, né. Esse velho aí é muito... Ia dizer uma palavra, não. Muito adequado. Ele é um velho muito dado. Toda hora, todo paluque, ele aparece. Até pra tu, Toro. Não tinha uma história de coração sombrio? Não é possível que não tenha mais nada do teu coração aí, malandro. Tá certo. Tá dizendo que ele não se importa em relação ao título de campeão pokémon. Simplesmente veio aqui para me derrotar. E mostrar como ele pode ser um campeão. Tá dizendo que nem se preocupe. Melhor nem imagine segurar o seu poder real. Que ele vai vir com tudo para cima de mim. Então, acho que vamos enfrentar os dois aqui, aparentemente. Certo? Possivelmente. O que é bom. A gente consegue vencer os dois. Com tranquilidade. Tem um Focus Band aqui. Que malditinho. Isso pode me complicar, entretanto. Vamos lá de Karate Shopping. Quem diria que é um item me complicaria. Na verdade, muitas pessoas diriam isso. É uma coisa bem normal de acontecer, inclusive. Ok, o Karate Shopping foi o suficiente. Tá certo. Alakazam. Vamos jogar a Velma com todo o risco envolvido nessa troca. Vamos lá. Ele tem seis pokémons. Qual deles ele vai mega evoluir? Essa é a pergunta mais interessante. Só não morre aí, Velma. Só isso. Não morrer, tá bom. Morreu. Não morreu, tá bom. Agora vence ele. Beleza. Maravilha. É isso que a gente quer, Velma. Tá bom. Tá ótimo. Tá sensacional. Próximo. Feraligatar. Vamos jogar Jamil. Vamos dar um Leaf Storm na cara dele. Porque a gente vai tentar garantir vitórias aqui. O Nehriti Kaioso em todo mundo. Se possível. Leaf Storm. Ih, é nele que ele vai usar, né? Ok. Mais uma mega evolução que não é verdade. Mais uma mega evolução que não existe. Infelizmente, provavelmente, por causa que é uma mega evolução, né? Ele não morreu. Vamos lá de Leaf Blade. Ele não tá com a vida 100%. Se sobreviver, Jamil tá bom. Não, aí já não tá bom, né, Jamil. Mas foi crítico, gente. Crítico, né? Dormiu e... Gente, eu esqueci até o ano que a gente tá. Meu Deus. Esse ano foi complicado, né? Foi um ano difícil. Então, me perdoem. Revive na cara do Jamil aqui. Edivish. Tu consegue matar ele, Edivish? Tu consegue sobreviver ao golpe dele? Não, não consegue. É crítico de novo também? Tu só acerta crítico? Vamos lá. Não sei se eu deveria estar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Ele tá tentando, de novo, distribuir a experiência aqui com todo mundo. Parece uma tática ruim. Vamos ver se ele acerta três críticos seguidos. Ok. 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 Três críticos seguidos. Tá, nem preciso de crítico agora, pra ser sincero. Mas ele acertou de novo. Então, é 100%. Não tem como um golpe acertar quatro críticos seguidos, não sendo 100%. Talvez eu tenha que encaixar alguma outra coisa aqui. Alguém sobrevive a um golpe que dá crítico toda hora? Eu acho que não, né? Talvez tem que ser mais rápido. Mas ninguém é mais rápido também. Aparentemente. É, só dá crítico. É, até um pouco anticlimático. Que tal Nivaldo com Mega Evolução? Talvez isso seja o suficiente? Agora a gente não vai poder trabalhar no nosso... Vou dar um Sharp Flint aqui, se é que eu vou conseguir, né? Na nossa tática aqui, na nossa estratégia de recuperar todo mundo. Porque é gente demais. Fica viva aí, Nivaldo. Tu é uma Mega Evolução. Esse golpe não é super efetivo contra tu. Caraca, para com todo mundo morrer em uma só. Que coisa chata da poxa. Meu Deus. Quinketec, vai. Tá certo. É bom que ele vai matar também o Jimmy. Quantos Dragon Rush ele tem aqui ainda? Essa é a parte mais importante, eu acho. Caraca, que golpezinho apelativo. Ah, poxa. Ok, tem quinketec aí? Não tem não, né? Vou reviver alguém aqui, então. Tem que até... Hum, o que é que eu revivo aqui? Reviver o Nivaldo, sei lá. O Restore me deu um turno. É verdade... Não, mas não dava para ter. Não dava para ter feito isso. Ah, talvez desse. Não, não dava. Não dava, não dava, não dava. Talvez outro item aqui. Eu tenho o Max Revive. Tenho o Full Restore também. Aqui eu tenho que usar o Full Restore no Pokémon morto. Podemos usar... Bom, no Nivaldo agora não faz nenhum sentido. Cadê o Max Revive? Que é isso que eu queria utilizar. Eu sei que eu tenho alguns aqui. Será que não era bom gastar? É. Eu tenho algum Max Revive mesmo? Tem o Max... Eu passei uns dois ou três Max aqui. Aham, tem aqui o Max Revive. Você vê que vai adiantar isso? Ele vai matar ele. Mas só a gente já sabe disso. Ou não. Na verdade, talvez sim. Talvez ele tenha usado outro golpe não, porque... Uh, aumentou o ataque. Beleza, hein? Tá ficando legal isso. O meu... A minha Mega Evolução não tava desse jeito. É importante a gente destacar isso aqui. Eu queria deixar isso destacado. A Mega Evolução dele... Ela tem um golpe só que mata todo mundo. Uma porrada e acerta crítico sempre. A minha Mega Evolução não tem nada disso. Nivaldo. Como assim? Caraco. Ok. Tá certo. Vamos lá. Tem alguma coisa... Tem algo de errado nisso. Tem algo de errado nisso. A gente vai ganhar essa batalha? Vai. Pelo poder do nosso... Capitalismo aqui. Eu comprei item pra caramba. Não tem o que a gente perder. Uma hora ele vai acabar com o Dragon Rush. Vai acabar com os golpes todos dele. E a gente ganha. Mas... A ridicularidade que é essa batalha em particular... Me incomoda um pouco. Ela é muito nada a ver com o resto. Mas tudo bem. Vamos lá. Tava só dando One Hit Kale em todo mundo. Aí vem o Pokémon e mata todos os meus Pokémons. Com um golpe que acerta crítico sempre. Esquisito, né? Vamos colocar assim. Esquisito. Pra dizer o mínimo. Terminei aqui morto com 100 de vida. Vocês gostaram dessa? Será que cabe dar um corte no vídeo aqui? Talvez, hein? Talvez caiba dar um corte no vídeo. Que vai ficar repetitivo esse processo. Vamos ver se o Dragon Rush já tá acabando? Ah! Talvez tenha acabado agora. Ok. Isso é um problema. Esse aumento de ataque em todo turno. Não vai me ajudar isso também, né? Sunlight is strong! Mais um Revive. Quem é que é um Pokémon que não toma bom dano aqui de água? Vamos colocar no Horácio. Chameleon também não toma bom dano de água. I don't have. Beleza. Isso quer dizer alguma coisa. Crítica é o hit no Iron Tail também. Quantos críticos tu me acertou já aí? Para ligar. Será que é ele que acerta sempre crítico? Acho que ele acertou outros golpes que não foram críticos. É. Acho que sim. Bom. Acho que não mata o Horácio. Bom. Você vê que ele tá bufado, né? É. Tá tão bufado quanto pode se estar agora. Em razão dos múltiplos dragondenses ali. Ele tá tão bufado quanto é possível. Ele tá me dando oportunidades aqui. Eu não tô aproveitando. Isso é um problema. Isso é uma dificuldade. Isso é uma frustração. O ser humano. A vontade que eu tenho é de recomeçar essa batalha. Só pra agilizar o processo. Mas eu acho que seria cagado. E talvez eu saiba dar uns golpezinhos mais rápidos. Essa batalha que eu vou ter que resolver em 28 anos. Resolver isso muito mais rápido. Mas é a vida, né? Recuperar aqui. Se bem que eu acho que qualquer golpe que ele me dê. Como ele tá mais rápido que eu. Ele vai bater primeiro. Como ele tá extremamente bufado. Ele me mata em uma só. Então não vejo como isso pode dar certo pra mim. Sendo bem sincero. Teria que dar um Dragundense no Jamil. Com o Jamil lá. Ele tem outro golpe que não seja mais esse agora. Que eu já tô confuso um pouco. Vou dar um piscico na cara dele. Vamos ver se funciona agora. Aqua Scale. Esse golpe não é bom contra o Horace. Beleza. Vamos usar aqui uma Hyper. Eu acho que eles são um golpe bem nada a ver aqui. Talvez isso seja um bom indicativo. Vamos lá, Horace. Outro Aqua Scale aí? Aí. Pode usar vários desses. Vamos lá de piscico. É por causa do Dan Sunlight também, né? Sunlight Strong tá me ajudando aqui. Ok. Vencemos esse maluco. Meu fucking negócio. Que negócio chato da... Poxa, eu, hein? Que absurdo essa batalha. Double Team. Bom, é uma boa oportunidade pra gente vencer aqui. É o primeiro, Horace. Não dificulta. Double Team. Bom, o segundo já vai complicar um pouco mais. Mas talvez a gente acerte. Beleza. One Hit que eu, provavelmente. Bem de boa. Foi crítico. Um crítico do meu lado também, né? Pra variar um pouco. Gengar. Acho que eu tenho que trocar aqui. É melhor recuperar o Horace primeiro. Mas eu vou tentar sem recuperar antes. Ele tá na vida aluquece. Não funcionou, né? Como meio que esperado, mas... Valeu a pena a tentativa, eu acho. Vamos lá. Talvez recuperar algum Pokémon agora. Ou se quiser me bater. Talvez eu devo me preparar pra próxima batalha já. Ah, não vamos não. Vamos ficar de boa aqui um pouco, por enquanto. Slug Bomb. Será que eu morro já no Poison? É impossível, né? Quinze de vida aqui, já? É, já morri no Poison mesmo. Vamos colocar o Jamil. Eu acho que o Jamil não morre aqui. Acho que esse risco a gente não corre. Porém, não dá, né? Não dá pra ficar aqui. Revival Herb. No Horace. Lá nossos itens aqui. Nossa Max Potion. De pobre. Slug Bomb na cara do Jamil. Acho que não morre uma só. Mas ficou bem perto, né? Não era um risco que era bom correr mesmo. Vamos lá de Revival. Vamos dar de Revival Herb em mais um Pokémon. Que talvez a próxima batalha já venha na sequência. E ninguém Mega... Ninguém Mega Evolua. Ótimo. Ninguém recupera meus Pokémons aqui, né? Porque só tem palhaço. Então... Vamos lá. Entra aí Horace. Hora de resolver aqui. O desequilíbrio das outras batalhas... Com os outros Pokémons pra Mega Evolução é muito nada a ver. Eu acho que seria legal... Que tivesse esse aumento de dificuldade mesmo aqui. Porque a gente precisava de aumento de dificuldade na Liga. Então, a parte do aumento de dificuldade em si não é um problema. Apesar de por ser um pouco chato, né? Já que o Pokémon adversário... Ele é bastante absurdo ali. No seu golpe. Porém, não é o maior problema que eu tenho aqui. O maior problema é o desequilíbrio. Porque os outros Pokémons são normais. Aí vem a Mega Evolução e ela soa completamente quebrada. Em relação aos outros. Talvez seja só... Porque os golpes que ele acertou, né? O combo tenha sido o problema. Tá certo. Vai devolver o Pokémon. Tá ali admitindo que fez errado. Mas aqui não merece nada disso. Porque ele roubou. Ele vai dar o Pokémon, né? Professor, é muito claro das contas. Tá dizendo ali que ele viu a batalha. Não é feito dos meus olhos aqui. Tá dizendo que os Pokémons realmente gostam dele. Conseguiu perceber isso. Tá dizendo ali que a evolução... A Mega Evolução só consegue ser alcançada quando existe uma ligação forte entre o treinador e o Pokémon. Tá dizendo que ele não vai aceitar esse Pokémon de volta. Porque ele considera, né? Que ele virou o parceiro dele. Agora o Turu vai me dar uma mensagem aqui. Tá dizendo que ele não é muito bom com palavras. Essas coisas aí. Mas ele espera que a pessoa que venceu ele se transforme no campeão. Ou de outra maneira vai ficar muito irritado comigo. O famoso... Como é que é o nome desse personagem? Que ele é todo... Nhanhanhãzinho. E depois... Geralmente... Eu esqueci. Eu tenho um nomezinho japonês pra isso. Que é quando ele é... Todo... Nhanhã-derê. Não sei. Uma coisa nesse sentido aí. Que ele se mostra... Todo ranzinza. Mas aí quer dar uma mensagem de afeto no fundo. Pra você. Aí disse que é melhor eu ganhar. Porque depois no futuro vai voltar. Ficar mais forte pra me enfrentar. Isso não foi o que eu esperava. Tá dizendo que... Está feliz que o Turu não seja tão mau assim depois de tudo. Tá dizendo que agora é hora de voltar pra batalha. Vamos ver se vai ser uma batalha na parceragem ou na escrutidão. Se meus pokémons estiverem tudo recuperados é na parceragem. Se não é na escrutidão. Parece que é na parceragem. Ok. Ok. Na parceragem. Certo. Boa. Boa. Entra aí Nevaldo. Gostei. Triste um pouco ter usado meus itens. Talvez. Mas tem que deixar de ser pirangueiro. Um pouco. Precisa ter usado minhas revival herbs. Bom. Considerando o que a gente viu com o Turu. A gente já aprendeu como é que vai ser o esquema aqui. Tá muito óbvio. A gente vai conseguir vencer com facilidade os outros pokémons. E vai ter dificuldade de vencer. A mega evolução que ele vai utilizar contra a gente. Essa é a tônica da batalha. Vamos lá. Próximo pokémon. Vai ser a pedida aí. Oitentinha para Horácio. Milotic na verdade talvez seja difícil de matar. Milotic geralmente é um pokémon engrossado. Talvez o Leaf Storm nem seja o suficiente. Eu não tenho dois Leaf Storm de toda maneira. Então a gente tem que usar dois Leaf Blades eu acho. Talvez um Leaf Blade e um Leaf Storm. Foi melhor do que eu imaginei que seria. Então talvez o Leaf Storm desse certo. É bom que os golpes aquáticos aqui. Eu ia dizer que não funcionam muito bem. Mas ele acabou de fazer chover. É bom um pouco de uso de Furrestores aqui. Outros intensos. Porque talvez isso evite que ele use na própria mega evolução dele. Ninetales. É bom que ele fez chover e trocou pelo pokémon de fogo. Interessante. Interessante. Gosto da sua estratégia. A cara aprecio. E respeito. Vamos lá. Ah não. Você é tão chato. Burner bem chatinho. Vamos lá de Surf aqui na cara do Ninetales. Olha o Burner não evitou que eu matasse ele. Beleza. Muito bom. Muito bom. Sun Flora. Tocar a nossa mega evolução ali né. Triple Vicar um pouco o processo. Acabar com essa chuva também. Tocar um fogo ali. Deu Flametroa. Ele devia ter ido. Pera aí. Deu Flametroa em mim. Tá aí uma tática inesperada. Ok. Tá certo. Bom que ele usou né. O campo em seu favor de certa maneira. Já que o campo tá favorável nesse sentido. Ele pode dizer isso. Oh. Mais uma troca. Mas acho que eu mato ele aqui esse pai. Ok. Matei de fácil. A vida baixa né. Com o campo em meu favor. Mesmo Milotique não foi capaz. Tem certeza que não tem outro pokémon melhorzinho aí não tio. Eu tenho quase certeza que tu deve ter. Essa troca pelo Sun Flora aí não fez sentido não Ethan. E também o garoto. Você pode te dar uma dica aí. Tu tá começando. Tá querendo. Tá começando não. Ele venceu o Elite 4 né. Tá começando. Vamos lá derrotar o Sun Flora. Essa é uma dica boa. Melhor não jogar o teu pokémon de planta de novo. Tá cara aqui. Vamos fazer um bem bolado. Dá pra vencer com o nosso pokémon mega evoluído? Dá. Mas é chato. Chato. De novo eu tô usando a velha estratégia do... Tá fácil. Eu vou ficar brincando. É porque a mega evolução não veio até agora né. Vai vir agora. É agora que a brincadeira termina. É agora que vem a escrutidão. Vamos lá. Mega evolução. Meta grossa. Lá na mega evolução contra a mega evolução. Eu torcer pra eu bater primeiro né. Se isso acontecer talvez eu ganhe. Sem precisar de mais drama aqui. Sunlight is strong. Vamos lá de lava plume. Eu tô com uma boa condição pra talvez conseguir essa vitória né. Se eu bater primeiro é claro. Ok. Porque eu já tô bufado. Easy game. Dessa vez nem mega evolução deu em nada. Fácil demais. Fácil demais. Estourou. Ok. Foi uma ótima batalha. Nada fácil perder. Mas. Saber né. Que eu consegui. Ver aqui. O anacimento de um campeão. Vale a minha derrota. É um puxar saquismo meio grande hein. Talvez tenha exagerado um pouco. Eu gosto da sua mensagem em teoria. Mas no final ela soa como se ela puxar saquismo excessivo. Ok. Tá dizendo ali que só um cara que consegue vencer aquelas maus. Poderia né. Ter esse. Esse poder aí ter vencido a liga. Tá dizendo que ele tá muito orgulhoso de mim. O professor Editan dizendo ali que eu consegui treinar meus pokémons. E fortalecê-los com o poder do amor. Nunca parei de fazer novos amigos. Mas é que tudo isso né. Foi. Já alcançou né. Me deu de volta ali como título. O título foi uma consequência disso tudo. Tá dizendo pra ir atrás dele. Porque ele vai me levar. Suponho eu né. Até o Hall da Fama. O professor Akimiro Logiano também. Diz que várias pessoas estão falando do campeão. Mas tá dizendo ali que nunca viu. Ah nunca presenciou uma região tendo seu primeiro campeão. Ah é verdade né. É verdade. Seu primeiro campeão. Ele tinha disso também. O item. Mas não tinha prestado muita atenção não. Mesma coisa que o outro falou. É os dois falaram exatamente o mesmo texto. Um copiou o outro. Exatamente nas mesmas palavras. Caraca gente. Um pouquinho de criatividade né. Tá dizendo ali. É bom ser o primeiro campeão. Porque de fato como ele disse aqui. Vai ficar pra eternidade. Eu acho que vai ser o primeiro campeão. Do que ser tipo. Tricampeão. Ou várias vezes que é mesmo. Porque o primeiro campeão. Em termos de história né. Em termos de colocar a sua presença. Para sempre. Você não vai ser sempre necessariamente o campeão. Mais vezes. Mas você necessariamente vai ser o primeiro campeão para sempre. Não é isso. Então é algo interessante. Chegar de conseguir concluir aqui. Que a gente conseguiu colocar em prática. Vou olhar dos dois lados. Demorou um pouco aqui. Dramaticamente hein. Tá dizendo obrigado por jogar Nuba. Tá dizendo ali pra eu compartilhar esses screenshots com quem eu puder. Ok. Tá dizendo ali. Vejo você no próximo release. Por favor restart the game. Pera aí. É assim que termina mesmo. Não vai ter uns créditos passando pra mim não. E se eu restartar o game? Não vai. Bom. Só vou jogar ali. De toda maneira. Então vai dar certo. Mas é isso. Com essa tela preta aqui. A gente se despede de vocês. Obrigado a todos pela companhia. Vai ter depois um vídeo como sempre. Dizendo a minha opinião geral. Do que eu achei do Pokémon GS Chronicles. Eu vou jogar pelo menos mais um pouquinho. Pra ver se tem algum. Pós game. Pelo que o cara me falou. Eu acho que deve ter né. Tá dizendo ali pra eu dar um restart no game. Deve ter alguma coisinha. Então eu vou olhar. Mas já antecipando. Ah tem um final aqui. Pensei que não tinha. Mas agora apareceu. E repentino. Mas como eu estava falando pra vocês. Né. Vou dar uma antecipadazinha. Na opinião geral. Do que eu achei do game. Eu gostei. Me diverti. É um jogo bem redondinho. Bonitinho demais. E com uma história divertida. Entretanto. Isso é chato de falar. Porque eu gosto de jogos. Que tem uma dificuldade razoável. Que não sejam difíceis. Que tem uma dificuldade aumentada. Eu gosto disso. Mas talvez. O fato. De ter sido introduzido aqui. Nesse jogo. A XP Share recente. A XP Share moderna. A que dá pra todos os pokémons. A experiência. Compartilha com todos eles. Tenha quebrado de leve esse jogo. Eu sinto um pouco isso. Porque. Chegou um certo momento. Durante a nossa série. Vocês viram né. Que eu treinava só. Fazendo os eventos. Nada além disso. Só seguindo o jogo. E eu fiquei forte demais. Mas isso foi logo. Sei lá. No meio. Talvez até um pouco antes. Do meio. Do jogo. E o que eu já vencei. Todo mundo com muita facilidade. Já não tinha mais. Nenhum. Desafio. Né. Não precisava treinar. Não precisava usar. Um golpe muito específico. Era só usar um pokémon ali. Minimamente adequado. Pra ocasião. Que eu vencia. Boa parte das vezes. Em uma porrada só. Talvez até a maioria das vezes. Então ficou realmente. Um pouco fácil demais. Em certo momento. E é chato. Eu não gosto de dizer. Isso porque eu gosto de jogos. Que tem uma dificuldade ok. Então reclamar de ser fácil demais. É algo que me incomoda. Eu gosto de reclamar quando é difícil demais. Porque eu acho que quebra um pouco o ritmo e tudo mais. Porque ser fácil demais não quebra o ritmo. Mas quebra um pouco a noção de que você está progredindo. Isso que aconteceu. Então isso foi um pouquinho de prejuízo. Se eu tenho o que dizer. Tenho o que salientar. E acaba chamando pouca atenção. Também teve um outro bug incômodo. Mas aí a gente comenta melhor na opinião geral. Eu posso dizer que eu gostei. Que eu me diverti. Valeu mesmo pela companhia de todos. Durante toda essa série aí. Quem acompanhou. Então curti jogá-la. Não tenho a mínima dúvida. Foi uma hack bem legal. Voltar às origens. Com um pokémon mais leve. Mais divertido. Mais rápido de jogar. Só que. Não posso também negar. Que de fato a dificuldade. Precisaria de um pouquinho de ajuste. Eu acho. E a batalha final não fez sentido. A primeira mega evolução. Completamente quebrada. Em relação às animais também. Dei uma desproporçãozinha. Mas no geral. Um jogo bem legal. Curuti bastante. Espero que tenham curtido também. Aqui a série com vocês. Beleza? É isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui. Talvez se tivesse. A XPX era antiga. Esse jogo tivesse uma dificuldade bem azeitada. Talvez. Não sei. Difícil. Talvez ficasse difícil um pouco. Não sei. Talvez. Mas enfim. Isso não é o papo agora. Um abraço. Realmente valeu pela companhia. E na condição de campeões. Pela primeira vez. Dessa região. Que eu não lembro o nome. Inclusive. Eu me despeço. Um grande abraço. Mais um campeonato. Para a nossa coleção. Mais um título de mestre. Pokémon. E é isso. Fui. Parecia um porco esse fui agora.